Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e hoje eu vou explicar um assunto que muitos de vocês já têm pedido pra mim há muitos anos aqui no meu canal e se tratando do meu canal, Anos não é uma figura de linguagem, né? Eu tô falando de realmente são vários períodos de giro da Terra ao redor do Sol, né? Finalmente hoje eu consegui marcar de encontrar aqui com o Bruno pra gente gravar esse assunto, tá? Por que que eu trouxe o Bruno, tá? Então eu vou explicar pra vocês primeiro quem é o Bruno. O Bruno, ele é paleontólogo também, assim como eu, a gente fez a pós-graduação juntos, e eu conheço o Bruno há muito tempo, desde que você tava na graduação, né? É, sim. Faz muito tempo eu conheci. Desde que eu era estagiário no Museu de Zoologia, o Pirula estudante de mestrado. Eu tava fazendo mestrado. O Bruno sempre se interessou por divulgação científica e tal, só que a divulgação científica dele, na época era com o blog, né? Eu quero ser paleontólogo, né? Isso, tem um blog até hoje que tá desatualizado faz mais de 5 anos, porque nessa vida a gente não vai conseguindo dar conta dos resultados e tal. Exato. Mas eu tive aqui com o Pirula uma amizade, né? Ele até foi no meu casamento, inclusive quando o cerimonialista falou lá, alguém tem alguma coisa pra dizer contra esse casamento? Ele falou, não, casem, eu amo o Bruno e tal. Foi uma cena bonita, né? Você lembra bem disso, né? E eu lembro também que você preferiu casar. É, mas é, tá aqui até hoje, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Não, mas tá certo. Bom é que a mulher dele não fica com ciúme, então tá certo. Amanda te ama. Então, o Bruno também tem o Ciênciação, né? Que é um grupo que você tem de divulgação pra crianças, principalmente, né? Exatamente. O Ciênciação é um grupo de divulgação científica. Sou eu, minha esposa e dois amigos nossos. Que a gente faz uma série de atividades. A gente já fez teatro de fantoche, falando sobre o Darwin. A gente já fez palestra, oficinas com brinquedos científicos, várias coisas. Que a gente trabalha mais em museus e alguns outros lugares pra levar a ciência de uma maneira mais legal, especialmente mesmo pra crianças. Pro pessoal mais novo, né? Que isso é uma coisa que eu acho muito incrível, que é um talento que eu não tenho. Quer dizer, teve aquela exposição que a gente fez junto que tive que lidar com a criançada também, mas eu nunca tive lá muito desse jeito com criança, mas o Bruno e a esposa dele fazem de uma coisa extraordinária, assim. É uma coisa muito legal. E olha que interessante. Eu fazia um curso sobre evolução, né? Com o Yuri, né? Vocês conhecem, do canal E-Ciência e tal. Que foi morar no Canadá. Quando ele foi morar no Canadá, o Bruno substituiu o Yuri pelo período em que a gente ainda conseguiu fazer esse curso, né? Foi uns dois anos, né? Depois apareceu o YouTube, enfim, todas essas coisas que a vida de todo mundo mudou bastante. Foi muito legal isso daí. E a gente tinha montado uma palestra só explicando sobre os fósseis. Quando vocês estiverem vendo esse vídeo, vocês já vão ter uma série de outros vídeos na playlist relacionados que talvez seja interessante vocês verem primeiro, pra depois ver esse aqui. E a ideia da palestra também era principalmente tratar um pouco do tema dos elos perdidos, né? Que muita gente diz que... Ah, mas por que que então até hoje não tem um elo perdido? Não tem um fóssil de transição de ser humano com macaco e essas coisas? E a gente mostra que não tem um, tem vários. É. Tem vários exemplos possíveis. E o próprio contexto de elo perdido é uma coisa meio bizarra, né? Pois é. Porque o elo perdido é qualquer coisa, né? Você, sei lá, você é o elo perdido entre a tua mãe e teu filho. E a partir do momento que você acha, não é mais o elo perdido, né? Então não faz o menor sentido aí. É o elo achado. É o elo achado, é isso. E de alguma maneira a gente vai repetir aqui também algumas coisas que eu já falei em outros vídeos meus, tá? Mas é porque a gente tem que dar uma continuidade no assunto, senão não tem sentido. Mas é bom ter um pouco de repetição também, porque é pras pessoas lembrarem bem e tal. Reforça também. Reforça. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é dar uma refrescada na memória de vocês sobre os mecanismos sobre a qual a ciência atual está construída. Quais os mecanismos na qual ela está embasada. A gente tem quatro princípios que a gente vai abordar aqui. E o primeiro eu já abordei em vídeos meus anteriores, mas a gente vai reexplicar aqui, que é o princípio da falseabilidade. Falseabilidade não quer dizer que uma coisa é falsa. A falseabilidade é a capacidade que a gente tem de testar uma ideia. Então, por exemplo, eu proponho uma hipótese científica. Eu digo que o Sol, na verdade, não é azul. E a gente está enxergando ele amarelo porque a atmosfera bagunça isso. Tá, como que se prova isso? Então, se eu estou dizendo que a atmosfera é o que está atrapalhando o Sol, então uma foto de satélite que está fora da atmosfera seria testável. Seria uma maneira de falsear essa hipótese. Foi bom citar esse exemplo. Eu lembro de um vídeo do Sérgio Sacani, que ele falou que o Sol, na verdade, acho que é branco. Droga. Não deu certo. E que ele é amarelo por causa da atmosfera também. Olha só, acabei de inventar aqui. Não, mas é interessante. Mas o exemplo que o Bruno deu é excelente por causa disso, porque você falseia propondo um teste. E isso é que é o mais interessante. Você não falseia uma ideia achando coisas que corroboram ela. Você tem que achar, tentar provar que ela é falsa. Então, por exemplo, eu propus aqui uma ideia, e aí eu cheguei e falei assim, como é que eu consigo achar que essa ideia é falsa? E aí você vai testar todos aqueles pontos. Um exemplo que eu dei sobre isso, que eu comentei em vídeo aqui, foi daquele fóssil mais antigo do mundo, que foi encontrado no Canadá, porque ele teria 4 bilhões e 200 milhões de anos. Até 4 bilhões. Isso, até, né? Ele começa de 3.7 até 4.2. Eles fizeram vários testes de como que aquilo lá deveria ser um rastro, no caso, um vestígio, de uma forma de vida, e não uma formação geológica qualquer. Porque esse aqui é o maior problema, né? Quando você vai para esses fósseis mais antigos. E aí o que acontece? Eles fizeram vários testes geológicos lá, né? Para tentar contornar a hipótese de que aquilo fosse uma mera formação geológica. E, pelo menos, segundo eles, chegaram à conclusão de que não era. Então, você vê, eles não estavam tentando provar que aquilo ali era um registro fóssil. Eles estavam tentando provar que não era. E falharam. Então, esse é o princípio da fosciabilidade. Que pode parecer meio contra-intuitivo, né? E, na verdade, ele é literalmente contra-intuitivo, né? Porque antes a ciência funcionava de uma maneira indutiva, né? Então, era o exemplo clássico do cisne lá. Quanto mais cisnes brancos você encontra, mais você consegue provar que todos os cisnes são brancos. Não, não consegue. Você precisa procurar o cisne preto. Um exemplo legal que aconteceu, a gente não vai poder explicar muito, porque senão vai demorar muito, né? E a gente vai fazer isso em outros vídeos depois. É a questão que mudaram a filogenia dos dinossauros agora, esse mês, né? É, saiu um artigo agora na revista Nature, né? Uma das mais conceituadas do mundo. Dizendo que o que a gente entendia dos dinossauros, né? Antigamente, que eles eram dois grandes grupos, basicamente. Sauríscos, que teriam a pelve parecida com a de lagartos. E ornitísquos, com a pelve parecida com a de aves. Com a de aves. E aí, os sauríscos seriam os carnívoros e os pescoçudos. Os saurópodes grandões, né? Grandões. E os ornitísquos seriam aqueles com bico, né? Então, todos eles lá... Enfim, eu vou colocar um monte de foto aqui, as pessoas vão ver. Até que, nesse novo trabalho que saiu, eles recuperaram um grupo que era muito antigo, que foi criado lá pelo Huxley, lá no século XIX, onde os terópodes, que são os dinossauros carnívoros, seriam o grupo irmão dos ornitísquos, né? Dos bichos com bicos e chifres. Que os saurópodes seriam o grupo irmão de outros bichos, alguns carnívoros também aqui no meio. E alguns carnívoros também, que é o mais louco, né? Os carnívoros aqui do Rio Grande do Sul. que propuseram essa hipótese, baseada em uma série de análises filogenéticas, né? Vocês já viram o meu vídeo de cladística, então eu não preciso ficar falando aqui sobre isso. O que aconteceu com a comunidade paleontológica em geral? Pegou fogo. Tirou as causas pela cabeça. Basicamente. O que já está acontecendo? Já estão rolando alguns replies, algumas réplicas, né? Já tem gente escrevendo texto, dizendo que a avaliação deles não foi boa, que não foi não sei o quê. Como é que você vai saber que eles estão certos ou errados? Testando. Quanto mais testes, quanto mais vezes uma hipótese resiste, sobrevive aos testes de falsa habilidade, mais ela se aproxima do que provavelmente é a realidade, né? E o que faz a ciência tão fascinante, é que isso muda a todo tempo. Tem que mudar. A ciência é dinâmica, por natureza, não é dona da verdade, né? Exato. E quanto mais eles resistem a esse teste, melhor a hipótese é. O que esses caras publicaram, não é uma cláusula pétrea. Eles jogaram a ideia. Eles podem estar certos ou podem estar errados. Mas agora vão se submeter a uma bateria de testes a essa ideia deles, vão refazer todas as análises, vão pegar outros animais para colocar na análise, vão mudar os caracteres que eles pegaram para comparação. E o pior é isso, na verdade, as pessoas que estão tentando refutar essa hipótese do cara, estão indo na teimosia. Provavelmente estão indo na teimosia. Elas estão lá pensando, eu não quero acreditar na hipótese dele, para mim ela está errada. E o que ela vai? Ela vai ficar tentando provar que ela está certa. Só que ao tentar provar que ela está certa, se ela estiver errada, na verdade ela está reforçando a outra ideia. Ela está testando a ideia e provando que ela passou no teste. É assim que se vai construindo. Foi assim com a questão das aves serem dinossauros, foi assim com a questão da tectônica de placas. Deriva continental foi um dos principais exemplos disso. Enquanto o Wegener era vivo, praticamente ninguém acreditou nele. Só depois que o cara morreu é que, olha, não é que é verdade? Não é que os continentes se mexem. Mas é aquela coisa, o Wegener não tinha um método. Ele sabia que a coisa parecia fazer um sentido ali. Foi mais dedutivo. Exato, né? Senão daqui a pouco vai ver os caras da Terra Plana aí falando que somos incompreendidos, deixa a gente morrer que vamos descobrir. Não, calma lá, calma lá. Então algumas coisas a gente já tem certeza. Então, beleza. Eu acho que a falsibilidade ficou bem clara, né? Tipo, você tem que testar as ideias, ficar batendo nelas e quanto mais elas aguentarem apanhar, melhor elas são, né? Mais fortes elas ficam. É igual massa de pão. Quanto mais você bate, melhor fica. Então vamos agora ao segundo ponto da ciência que para essa nossa aula aqui vai ser muito importante. Que é o que a gente chama de reprodutibilidade. Mas o que seria isso? Seria o fato de que um teste científico, um experimento científico, algo que você teira para demonstrar um determinado fato, tem que ser reprodutível. Ou seja, se eu estiver aqui no Brasil e fizer um teste que demonstrar tal coisa, um pesquisador lá na Rússia tem que repetir esse teste e tem que dar a mesma coisa. Não pode estar errado. Se estiver errado é porque o seu método estava errado. Você comeu bolo com algum ingrediente ali, fez alguma coisa, entendeu? Então é mais ou menos que nem receita de bolo. Se você termina aquela receita, não saiu o bolo, é porque a receita está errada. Ou porque aquela pessoa que falou que com aquela receita saiu, a bolo mentiu. Então isso daí em ciência é muito comum, né? Isso daí é realmente área médica. Você faz um experimento, fala que chegou a tal conclusão e o pessoal fica na dúvida, você repete o experimento e, ah, o cara mentiu para publicar. Não sei, isso é bem comum. É, acontece isso. Tem alguns casos, inclusive, né, que saem na mídia aí de um cara que publica numa net, numa revista muito grande. Aí vão tentar replicar o procedimento que ele fez em outro país e não atinge o mesmo resultado e outra pessoa vai tentar reproduzir a mesma coisa, também não atinge e aí começa a crescer a hipótese de que ele mentiu. Que ele mentiu ou comeu bola, né? Ou se enganou, né? Se enganou. Também não precisa ser necessariamente desonesto. Porque às vezes até é pior, né? Porque aí se o cara se enganou, aí que ele não vai admitir mesmo, né? Porque mentir, pelo menos você está sendo desonesto, mas você não é burro. Na ciência, a pior coisa que pode ser é você ficar com estigma de burro. Pode ter certeza nisso. Melhor ficar com estigma de desonesto que de burro. Só que qual que é o problema dessa reprodutibilidade? É que nas ciências históricas, como por exemplo a paleontologia, né? Como o estudo dos fósseis, é muito complicado você reproduzir a evolução. Como é que você vai reproduzir? Teste de laboratório, você até consegue fazer algumas coisas com bactéria, porque tem um ciclo de vida muito rápido, mas... E aí? Volta no tempo. É. Basicamente. Dá uma volta no planeta, né? Várias vezes rapidinho. É, que nem o Superman, né? No contrário. E isso não se aplica só pra paleontologia, né? Você não consegue, sei lá, você quer fazer um teste sobre como era o governo no Império Romano. Você não vai reproduzir o Império Romano e se você fizer vai ficar muito ridículo. Então, a gente não tem como. As ciências históricas, você não consegue reproduzir dessa forma. Mas, isso não quer dizer que você não possa fazer teste de hipóteses. Então, acharam um fóssil na Índia. Aquele fóssil tem que estar acessível pra qualquer pesquisador que quiser estudar aquele fóssil. Então, se você fala que aquele fóssil é um fóssil de uma galinha e depois você não deixa ninguém ver, é como se aquele fóssil não valesse mais nada. Você não pode confiar nele. Agora, se você deixa todo mundo ver o fóssil lá e a pessoa chega à conclusão de que você está com a razão, não, realmente é um fóssil de uma galinha. E não apenas só nas ciências históricas, né? Mas nas ciências mais teóricas, como física teórica. O que acontece muitas vezes é que no momento que você propõe uma hipótese, não existe tecnologia o suficiente pra testar ela. Com algumas das ideias de Einstein foi assim. Eu não sou físico, né? Mas quando ele propôs algumas das ideias de relatividade geral, só conseguiram começar a fazer alguns testes muitos anos depois. Sim. Porque não tinha tecnologia suficiente ainda pra testar aquilo. Mas existe uma maneira de testar. Exato. Não, e as ondas gravitacionais foi no ano passado. Então. Foi no passado. Foi a coisa mais legal do ano passado. Agora, o que acontece? A hipótese, ela continua sendo uma hipótese até você conseguir testar. Não quer dizer que não deixe de ser uma hipótese científica. Pode ser uma hipótese científica. Que nem a teoria do macaco aquático, por exemplo. Que não é teoria. É uma hipótese do macaco aquático. Que eu também já expliquei nesse vídeo aqui. Se a gente arrumar um jeito de testar depois no futuro, por que não, né? De arrumar um jeito de voltar no tempo, né? Que é que será... Não, é. Acho que não precisa. Não precisa. Porém, apesar dessa pequena dificuldade que as ciências históricas passam, você tem o terceiro ponto da ciência que permite que as ciências históricas voltem ao bolinho ali dos amiguinhos. Dos amiguinhos. Que é a preditibilidade. Preditibilidade é a capacidade que uma ideia tem de ser previsível. Ou seja... Fazer previsões. Exatamente. Um exemplo de preditibilidade. Então, se a gente considerar que a evolução está correta e da maneira como a gente entende que os organismos mudam com o tempo, a gente pode ver num exemplo de uma planta e a relação dessa planta com o animal. A planta que nós estamos falando chama Angrecus sesquepedale. E ela é um tipo de orquídea que foi encontrada em Madagascar. E o Darwin notou que essa planta, essa orquídea, tinha um nectário que é aquele tubinho que leva desde a parte das pétalas até o néctar da planta muito longo. Muito longo. Muito longo mesmo. Que os insetos normais que se conheciam não poderiam atingir esse néctar. Então, será que tinha algum motivo por essa estrutura ser tão longa? E é o que acontece. O Darwin, que escreveu muitos livros além da origem das espécies, as pessoas não lembram o que ele escreveu, escreveu um livro chamado Fertilização das Orquídeas. É uma maravilha ser um vitoriano rico, com o tempo pra fazer essas coisas. Não é porque não tinha comentário de internet, não tinha nada dessas coisas, é muito fácil. E o que acontece, o Darwin chegou e falou assim, olha, eu prevejo que se você tem uma orquídea desse tamanho comprida, ela vai precisar de algum polinizador. Senão não há sentido daquela planta, como é que ela vai se reproduzir com outros indivíduos da mesma espécie. Então ele chutou que devia ter algum animal que fosse polinizar aquela flor. No caso, ele disse que talvez poderia ser uma mariposa, por exemplo. E aí, cinco anos depois, um outro cientista, bem famoso também, o Wallace, o Alfred Lúcio Wallace, que descobriu a seleção natural junto com o Darwin. Ao mesmo tempo, ele descobriu também e ele propôs que uma dessas mariposas, chamada Chantopan Morgane, era a quem estava polinizando essa planta. Porque a probócede dela, a linguinha dela, que chega até o Nectar, era muito longa. Então Wallace previu que poderia ser essa espécie de mariposa, a Chantopan, que poderia estar polinizando. E coletas que foram feitas depois, anos depois, dessa predição dele, encontraram um tipo, um grupo de Chantopan que realmente tinha a probócede muito longa, que dava exatamente parecida com o tamanho dessa orquídea. E aí, deram o nome pra ela de Chantopan Morgane. Predicta. Ou seja, ela foi prevista. Então isso é uma coisa interessante, porque mesmo as ciências históricas, elas podem ser preditivas. Você consegue prever coisas mesmo com as ciências históricas. igual com a questão de história também. Se tiver aí algum historiador assistindo, vai ver. Você pode falar assim, dadas as devidas condições do ambiente, de uma civilização, se você fizer isso, isso e aquilo, vai acontecer tal, vai estar não sei o que, pode entrar em guerra, alguma coisa. Você consegue prever certos comportamentos baseados em comportamentos recentes. Inclusive o pessoal de economia faz isso, quem trabalha com economia também tem essa. De entender o momento histórico que nós estamos pra tentar prever o que vai acontecer no futuro. Exato, e ganha um monte de dinheiro com isso. Como a humanidade é burra e continua repetindo os mesmos erros de tempos em tempos, dá pra prever bem o que vai acontecer nos casos. E ninguém aprende, você avisa lá, você avisa, olha, tá acontecendo isso. Então nem a ciência agora tá avisando, o mundo vai esquentar, vai dar merda, o pessoal, não é bobagem, tá bom, ok. A gente já sabe como foi quando o mundo esquentou das outras vezes. A gente tem noção paleontológica de quando tinha mais carbono na atmosfera, o que aconteceu, você pode não ligar, só não pode falar que a gente não avisou, mas a gente sabe. Vai acontecer, você gosta ou não, tá acontecendo. tá acontecendo. Pode evitar, você não quer evitar, paciência. E aí, nosso quarto e último ponto dessa introdução aqui, pra poder fazer sentido o resto das coisas que nós vamos falar, também é um ponto muito importante aqui da nossa aula, da nossa palestra aqui, que é o princípio que a gente chama de navalha de Ocã. Navalha de Ocã, que eu acho que você já deve ter ouvido falar também, na verdade, a navalha de Ocã, ela é um facilitador, ela não é uma regra. Se você tem duas explicações para o mesmo fenômeno e as duas explicam muito bem, a mais simples geralmente é a mais próxima da verdade, a mais correta, a que pode ser mais correta e tal. E se você preferir a mais longa, você vai ter que ter muito bons motivos de por que é que você preferiu a mais longa no lugar da mais curta. Que é também o que a gente usa, né, na ciência, uma frasezinha, ideias extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Exato. Para você conseguir se convencer que aquilo lá é real. Você pode, obviamente, escolher o caminho mais longo, mas usualmente você prefere o caminho mais curto. Até porque, geralmente, não existem duas explicações igualmente boas. Sim. Então, geralmente, você já, pelo número de passos e dificuldades, já consegue ver qual pode ser melhor ou não. Muitas vezes, isso daí engana, né? Mas a navalha de Ocã é um mecanismo muito interessante de desempate. Mas a gente vai falar de tudo isso daqui aplicado agora aqui. Um exemplo muito legal de fósseis que, assim, demonstra como que o fóssil pode ajudar a ciência evolutiva a ser exatamente aquilo que a gente está falando para vocês. A ser preditiva, no caso, dificilmente reprodutível, mas testável e a navalha de Ocã ajuda. Então, vamos pegar aqui o crânio de uma baleia. Se você olhar o crânio de uma baleia, você vai ver que o que chama muito a atenção é a posição das narinas. Elas são bem retraídas, elas são bem dorsais, ao invés de ser na ponta do focinho. E isso ajuda elas a respiração, já que são animais que entram na água, que vivem a sua vida toda na água, então eles não precisam tirar todo o focinho para fora no momento de respirar. Eles podem só passar a parte dorsal e depois voltar de novo. É por isso que tem aquele respirador, na verdade, quando está respirando. Aquilo lá é a respiração do golfinho da baleia. Exatamente. Que joga a água para cima. Que bonito. E fica até mais para trás que o olho, né? Fica mais para trás que o olho. O olho está mais para frente do que o negócio. É uma mudança crâniana muito forte. Se você for olhar o crânio, você vê que o crânio é realmente meio estranhão por causa disso. Mas aí a gente mostra aqui para vocês o crânio de um Paquicetos. O Paquicetos é um fóssil que foi encontrado no Paquistão, né? Sim. Se não me engano, é. E o Paquicetos é uma baleia, né? Ele é um mamífero aquático marinho do grupo dos cetáceos. Devido a uma série de fatores anatômicos que podem falar com certeza que ele era efetivamente um bicho desse grupo. Mas a narina dele era na ponta do focinho. E olha só que interessante. O Paquicetos data mais ou menos aí de uns 45 milhões de anos atrás. Isso. As baleias modernas no grupo dos odontos cetos é de mais ou menos uns 30 milhões de anos atrás. E a narina é aqui em cima, né? Bem dorsal. Enquanto o do Paquicetos é bem frontal. Então qual é a hipótese? A hipótese é que em 15 milhões de anos a narina do grupo migrou da ponta do focinho para o alto da cabeça. Então se a evolução estiver certa da maneira como a gente acredita deveria existir um fóssil não necessariamente a gente teria encontrado ele mas enfim que teria mais ou menos uma idade intermediária entre os dois e a posição de uma narina intermediária nem tão frontal e nem tão para trás nem tanto posterior. Isso é uma coisa muito interessante porque como a gente está falando de fósseis fica aquele problema de teste que assim não é que não existe ausência de evidência não é evidência de ausência. Ou seja, não é porque não achamos o fóssil que esse fóssil não existe. E olha que interessante o que aconteceu? Olha só existe esse fóssil intermediário ele é chamado de Basilosauros ele tem uma idade mais ou menos de uns 35 36 milhões de anos atrás. Isso já está lá no meio do caminho. E a narina está no meio do caminho também. A narina dele está mais ou menos na metade da posição que ela deveria estar se ele servisse como um fóssil intermediário. E o legal é que nas baleias nós não temos só um intermediário nós temos dezenas de espécimes e espécies fósseis intermediárias. Que vão formando todos uma série de etapas ali que na verdade tem características intermediárias a gente já vai explicar sobre essa questão do intermediário para vocês. Você consegue acompanhar por exemplo a migração da narina a regressão dos membros posteriores até eles ficarem quase vestigiais que outras características A transformação dos membros dianteiros em nadadeiras Em nadadeiras é verdade A redução da cauda de um animal terrestre uma cauda fina até uma cauda de um animal aquático servia como principal modo de locomoção desses animais E as baleias então elas são um bom exemplo porque elas tem um registro fóssil razoavelmente recente porque vai de 50 milhões de anos para cá uma coisa um pouquinho mais é recente para os padrões geológicos São animais grandes então é mais provável de formar um registro fóssil porque enfim o gosto é maior é mais difícil de deteriorar Mais resistente Mais resistente E como elas morriam no solo oceânico aquático Já está em um ambiente certo Já está em um ambiente muito bom para fossilizar então como é um bicho grande que fossiliza muito fácil hoje alguns oceanos que viraram desertos que estão acima do nível do mar foram muito bons para a gente conseguir achar os fósseis desses bichos Então é um grupo que tem um registro fóssil riquíssimo muito completo desses características intermediárias que mostra como a evolução pode ser preditiva ela previu a existência de caracteres intermediários Darwin previu isso Sim A maior parte das coisas que Darwin falou sobre fósseis eram preditivas ele não tinha acesso a quase nenhum fóssil ele tinha acesso a mastodonte que ele mesmo coletou na América do Sul e uma coisa interessante é que o Darwin no livro que ele escreve The Descendant Man A Descendência do Homem ele diz que provavelmente o ser humano tinha alguma relação ali com os outros primatas mas não tinha quase nenhum fóssil semi-humano semi-humano e hoje nós temos dezenas e dezenas e dezenas dele é mais um exemplo de predição que a gente pode ter na ciência é bom porque as pessoas às vezes acham que ah, tire os fósseis e a evolução não explica nada e na verdade não mais ou menos isso vai justificar também o título do vídeo a evolução ela é como se fosse um livro e os fósseis é como se fossem as figurinhas as imagens você pode muito bem ler esse livro sem as figurinhas você tem uma série de outras evidências da evolução que não dependem dos fósseis os fósseis são um brinde que você tem é como se fosse um brinde você chega assim olha que bom ainda por cima eu tenho os fósseis é como se fosse aquele livro bem chato difícil de ler que bom que alguém colocou uma figurinha para eu conseguir entender a gente sabe que vocês fazem isso escolhe o livro pelas figurinhas fica fazendo isso e aí ninguém mais nem lê livro pois é e aí antes que enche o saco as outras evidências são hidrológica genética anatômica ecológica geológica você tem uma série de outras evidências que podem ser usadas mesmo que não existisse nenhum fóssil mesmo que nenhum fóssil tivesse sido formado a gente ainda conseguiria deduzir claro com menos elegância talvez a gente já conseguiu deduzir a evolução de uma maneira bem clara é os fósseis são algumas das evidências mais diretas da ocorrência de evolução nem de longe são a única afinal de contas para a gente fazer um exame de DNA ninguém exige um registro fóssil nem que você desenterre seu vovozinho traga os ossos deles para cá quer dizer às vezes exige mas depende às vezes exige às vezes já morreu todo mundo para você provar mas no caso não é necessário obrigatoriamente dando um exemplo melhor de como as ciências históricas funcionam que no caso nosso especialmente a paleontologia mas as ciências históricas funcionam como o trabalho de um detetive é interessante essa coisa do detetive porque literalmente isso o detetive ele tem que reconstruir uma cena que aconteceu de um crime por exemplo e pegar essas evidências às vezes você tem a reconstrução da cena mas é uma reconstituição você não vai matar a pessoa de verdade faz o seguinte eu não sei para onde voa o sangue depois que você mata alguém aqui fica parado aí ah voou para lá voou para cá para cá ah tá bom entendi ótimo então resolvemos um assassinato gerando outro não você não faz isso o detetive precisa de outras ferramentas para conseguir chegar a essa conclusão então as ciências forenses também tem esse problema da reprodutibilidade que a gente tem nas ciências históricas e os detetives conseguem resolver os casos às vezes sim às vezes não às vezes é complicado ou às vezes chega a uma quase conclusão mais provável que aconteça isso mas aí quando descobre uma nova evidência descobre que quem era o acusado na verdade era inocente enfim pode acontecer assim como na paleontologia acontece o tempo todo exatamente o exemplo do dinossauro foi um exemplo que a gente está dando para o pessoal então vamos imaginar o seguinte cenário vamos pensar que ocorreu um acidente de ônibus acabou de acontecer aqui um acidente de ônibus quase todo mundo morreu mas sobraram três sobreviventes três sobreviventes qualquer vamos imaginar eles aqui qualquer três sobreviventes vamos pensar que esses sobreviventes eles estão com amnésia eles não lembram o choque na cabeça foi muito grande eles não lembram do que aconteceu eles não lembram nem quem eles são é aquelas amnésias bem violentas e aí como você vai fazer para identificar quem são essas três pessoas sem fazer com que elas recobram a memória tipo fazer identificar agora imediatamente está levando em conta que vai demorar para recobrar a memória digamos que você quer saber se algum deles é parente porque se for parente você consegue resolver dois problemas num só então achando o contato de um você resolve dos outros nós vamos tentar procurar evidências então a primeira delas é visual sim você vai olhar quem é mais parecido com quem será que eles têm alguma relação parentesca será que eles são parentes e logo no começo você já vai imaginar que provavelmente esses dois aqui tem alguma semelhança e esse aqui é um pouco menos parecido curioso né esses dois são muito parecidos são muito parecidos é extraordinário isso é impressionante é então eu também fico impressionado com a semelhança desse aqui com esse aqui é uma coisa extraordinária e a segunda evidência que a gente podia fazer é pegar alguém lá pegar a carteira dessas pessoas e olhar o RG dando uma olhada no RG você consegue saber o nome delas pelo menos e se o sobrenome for parecido ou for igual existe uma chance bem grande deles serem parentes já chega a uma conclusão e fala provavelmente esses dois aqui além de serem parecidos tem o mesmo sobrenome curioso de novo e esse aqui não tem então beleza vamos ver aí o que mais dá pra gente fazer e uma última evidência que poderia encontrar é que o nosso investigador durante a procura na carteira pelo RG ele também encontrou fotos antigas que mostravam algumas dessas pessoas com outras pessoas então como que daria pra saber se tem uma evidência ou não deles serem parentes então quer dizer já tem uma foto aqui dos dois juntos desses dois que a gente já suspeitava e o outro tem foto com outras pessoas estranhas que a gente não sabe quem são talvez estejam entre os mortos e aí a gente consegue ter mais uma evidência ali de que esses dois são realmente relacionados espero que não estejam outros mortos senão o Kiko vai ser órfão de novo verdade pai de mãe verdade agora o professor já morreu no passado é verdade então nas nossas conclusões olhando todas as evidências o que dá pra saber a gente bom provavelmente esses dois aqui eles são mais parecidos eles tem o mesmo sobrenome e tem uma foto antiga juntos provavelmente eles são parentes enquanto que o terceiro aqui não é parente de nenhum deles provavelmente a gente não sabe ainda com quem que ele é mais relacionado então você vê que sem você ter nenhuma outra informação você já conseguiu extrair sem você ter que fazer uma pesquisa aprofundada uma coisa assim só ali na hora do acidente já de maneira bem rápida e breve exato mas o que isso tem a ver com o que a gente está falando aqui qual que é a relação com o tema a semelhança física entre eles é mais ou menos o mesmo mecanismo que os paleontólogos usam para os seres vivos a semelhança física o estudo anatômico o estudo morfológico que é para encontrar as homologias o que são homologias cara Bruno olha só as homologias são relações entre estruturas que dependendo da origem delas dependendo do formato delas a gente pode dizer que elas são a mesma estrutura só que diferentes em alguns pontos por exemplo os nossos ossos aqui dos membros todos nós inclusive vocês aí tem quem tem um membro completo claro tem um úmero que é um osso aqui do braço tem rádio vários ossinhos aqui e quando você olha para uma baleia por exemplo que a gente usou aqui no exemplo ela também tem esses mesmos ossos você olha para um morcego também tem os mesmos ossos embora esses ossos são diferentes quando a gente compara e entende eles melhor nós sabemos que eles vêm do mesmo lugar inclusive embriologicamente eles vêm do mesmo ponto e por isso eles são iguais é o que a gente chama de estruturas homólogas quando elas são iguais basicamente você está comparando a mesma coisa a mesma coisa e às vezes a gente descobre que não há homologia entre elas então pode ter pode não ter mas os ossos dos vertebrados em geral são homólogos em geral a gente consegue ver então quer dizer a asa de uma ave por exemplo vai ter os mesmos ossos a perna de uma rã o braço de um lagarto vai ter a mesma e às vezes até a nadadeira do selacanto também tem coisas parecidas então essa seria a semelhança física que a gente deu de exemplo dos acidentados no ônibus lá quando a gente olha por exemplo para o RG o que seria o RG o RG é um registro que mostra ali quando você nasceu de onde você veio então é um registro que mostra diretamente a sua linhagem e o sobrenome também é uma linhagem e o sobrenome também é uma linhagem então olhando seu sobrenome você consegue inclusive montar árvore genealógica você consegue estabelecer sua linhagem então o RG seria aqui bem parecido com a maneira com a qual a gente usa a genética dentro da ciência da evolução exatamente se você for olhar aqui temos uma árvore da vida e você não consegue enxergar nada porque são muitos bichos e plantas e seres vivos mas a medida que você vai chegando perto você tem aí o Homo sapiens e ele está relacionado com outros mamíferos aqui no caso dessa árvore são apenas cinco mamíferos acho quatro o Homo sapiens o ratinho o camundongo e esse daqui é um arzupial é isso aí são só quatro mamíferos o vertebrado o vertebrado aqui é só esse tequinho tem uns 10, 15 uns 15, uns 20 vertebrados que é uma amostragem muito mais fidedigna da natureza a quantidade de em espécies a quantidade de vertebrados é irrisória basicamente tudo inseto é perto da quantidade de invertebrados é aquilo que a gente falava dividir o reino animal entre vertebrados e invertebrados é a mesma coisa que dividir toda a espécie humana entre as pessoas que chamam Bruno e as pessoas que não chamam não faz o menor sentido não faz o menor sentido isso não te ajuda em porra nenhuma vai separar 0,5% de um lado não, nem isso 0,001% de um lado e 99,99% do outro mas é isso que a gente faz quando a gente separa entre vertebrados e invertebrados é basicamente isso mas é só porque a gente é vertebrado praticamente no caso aí do exemplo nós somos os Brunos que bonito você não vai achar muito bonito eu conheço uns Brunos aí que você não ia ficar junto não e na genética por que ela tem essa relação direta com o RG porque quando você estuda o DNA de um organismo você está vendo diretamente o resultado da linhagem desse organismo após passar por várias gerações e gerações e gerações pegando sempre 50% do pai 50% da mãe e replicando isso ou no caso de espécies partenogênicas exato 100% de você mesmo e vai continuando assim depois de milhares e milhares de gerações você vai tendo linhagens completamente distintas umas das outras mas elas eram a mesma coisa há muito tempo atrás então olhar para a genética é diretamente olhar também para o resultado do que é hoje mas é um resultado do passado exato é uma semelhança também a gente está usando o mesmo princípio da semelhança morfológica externa a gente está usando para uma semelhança morfológica microscópica digamos assim molecular e essa semelhança morfológica molecular você pode usar o RG porque afinal de contas é a mesma coisa que você vê duas pessoas parecidas e vê dois RGs parecidos com certeza e pode ser que o sobrenome da pessoa seja coincidência exato acontece na genética também isso acontece com muita gente por aí mas é por isso que a gente fala não é só uma evidência você vai somando todas elas ao somar todas elas você chega a uma conclusão e aí está faltando só a última parte aqui do nosso exemplo didático que seriam as fotos o que representariam as fotos nesse caso é aquilo que a gente já falou são os fósseis como as fotos são momentos registrados do passado os fósseis são a mesma coisa eles mostram uma linhagem que estava no passado e pelo menos para aquele indivíduo ali a linhagem acabou ali ele morreu exatamente mas ele provavelmente era um de uma população e a população conseguiu em frente mas é um registro direto do passado você está olhando para um momento da história da vida na Terra então voltando para a nossa analogia é óbvio que duas pessoas serem parecidas pode ser uma coincidência é óbvio que dois sobrenomes iguais pode ser uma coincidência é óbvio que uma foto juntos não necessariamente indica parentesco eu vou tirar uma foto minha com o Bruno hoje não quer dizer que eu sou parente dele agora se você soma todas essas evidências em conjunto e elas vão se acumulando aí a gente lembra do que? da falsabilidade preditibilidade enfim quanto mais evidências você junta ali vou testar a hipótese falsa desses dois que a gente deu exemplo aqui não serem parentes eu vou olhar aparência física ih, são parecidos ah, eu vou olhar o RG devem ser diferentes ih, tem o mesmo sobrenome nasceram na mesma cidade ah, eu vou olhar aqui as fotos antigas ih, eles estão juntos sim então começa a ficar difícil você vai somando é preditivo porque aí você consegue depois chegar e falar assim se a gente fizer um exame de DNA nesses dois provavelmente eles vão ser parentes sim e provavelmente vão ser provavelmente eles vão ser a mesma pessoa é, no caso é a mesma pessoa mas enfim e também tem a navalha de Alcã porque é aquela coisa para todas as evidências convergirem existe obviamente uma chance deles não serem parentes mas você vai precisar de uma evidência muito forte justificativa muito boa para dizer que eles não são parentes o caminho mais curto qual é? eles são parentes eles estão no caso a mesma pessoa mesmo mas enfim se um dia descobrir uma evidência que eles não são aí pode mudar o que a gente entende sobre o assunto mas até então a hipótese continua sendo essa como a mais provável e aí aqui a gente chega então no exemplo que eu acho que é o mais bonito dessa questão de fósforo intermediário que é uma coisa legal pra caramba tá